E aí companheiro, e aí companheira, começa agora mais um Semana 13, o podcast do PT. Aumenta o volume e aproveite para compartilhar com amigos e amigas. E no Semana 13 de hoje, falaremos sobre a desigualdade no Brasil a partir dos retrocessos de Bolsonaro, além das novas armações da Lava Jato contra o presidente Lula. Em artigo à revista Carta Capital, a presidenta nacional do PT, Glaze Hoffman, resumiu a grave situação em que nos encontramos hoje. Glaze afirma, abre aspas, Um espectro rom do Brasil. O governo, o mercado e a mídia apontam que não há dinheiro, o país está quebrado e precisa de reformas. Isso é útil para justificar a agenda neoliberal, que retira direitos e foi adotada no país desde o golpe de 2016, intensificada agora pela dupla Jair Bolsonaro e Paulo Guedes. Fecha aspas. A asfixia financeira enfrentada por estados, municípios e até mesmo a União é herança das graves decisões tomadas por esse governo autoritário. Olha só, a pobreza cresceu 10,4% ao ano e o desemprego 20,1% desde 2015. Já a desigualdade cresce sete vezes mais rápido do que nas crises durante a ditadura militar. Ou seja, Bolsonaro quebrou o Brasil e quer aprofundar ainda mais o desastre com os ataques diários aos direitos do povo. E com a compra de apoio no Congresso, né? Dilma já tinha alertado sobre a crise do atual desgoverno. Vamos ver aí um trechinho. Os golpistas que usurparam o poder vêm executando uma agenda com medidas políticas, sociais e econômicas que não foram reverendadas na última eleição presidencial pela nossa população. Ao contrário, essa agenda foi derrotada por quatro eleições presidenciais consecutivas. É uma agenda neoliberal regressiva que promove o atraso e retira os pobres das políticas públicas. Que destrói os avanços conquistados desde 2003 pelos governos meu e do presidente Lula. Reduzimos as desigualdades sociais e ampliamos as oportunidades e os direitos da população brasileira. Agora, isso acabou. Desde o golpe de 2016, o país passou a sofrer cada vez mais com as políticas neoliberais de Temer. E agora o desgoverno quer acabar com os gastos mínimos obrigatórios em saúde e educação. Quer reduzir o poder de compra do salário mínimo, além de negociar um dos nossos maiores patrimônios, a Petrobras. A precarização do mercado de trabalho já produz o aumento das desigualdades. Esse quadro tende a ser agravado com a redução das políticas sociais. Para vocês que estão vindo terem uma ideia, um programa tão importante como o Bolsa Família, que já beneficiou tantas pessoas no Brasil, não vai ter nenhum real de reajuste no orçamento de 2020. Um absurdo, né, minha gente? Um programa social que beneficiou milhões de brasileiros e brasileiras, mudou a vida de tanta gente. E a gente está vendo o desgoverno do Bolsonaro tentar acabar com ele, né? Mas não vai deixar, não. Mas, assim, para falar um pouco mais sobre os efeitos dos congelamentos de Bolsonaro, conversamos com Márcio Postman, economista e presidente da Fundação P.C. Abramo. Márcio, primeiramente, obrigado por conversar com a gente. O atual governo divulga a ideia de que os congelamentos dos gastos públicos, o corte de investimentos e a retirada de direitos estão servindo para equilibrar a economia. Mas isso é realmente necessário? Bem, assim, na verdade, não há um congelamento do gasto, né? Nós estamos vendo, na verdade, uma regressão do gasto público. Para esse próximo ano, e é o ano em que o governo Bolsonaro, então, apresenta o seu orçamento, de fato, porque o orçamento de 2019 foi aprovado em 2018, no governo Temer, então, para o próximo ano, a proposta ainda que vai ser discutida e votada no Congresso, mas ali está, por exemplo, identificada que o recurso alocado para a educação, por exemplo, para 2020, equivale ao que foi gasto em 2010. Então, não é congelamento, mas sim, na verdade, uma regressão do gasto. Bem, isso é apenas um parêntese, porque a hipótese que justifica esse tipo de orientação é aquela que parte do pressuposto, que é a contração fiscal, a contração do gasto, a redução do gasto público, ela é expansiva na economia, ou seja, se houver uma redução do gasto público, o que significaria um Estado menor, nós teríamos, em consequência, um avanço das operações da acumulação privada, parte do pressuposto que há uma oposição entre o Estado e o Estado privado, reduzindo o Estado, o gasto e o investimento privado aumentam. Bom, essa é a hipótese que norteia as justificativas que vêm predominando, não apenas no Brasil, mas, sobretudo, no Brasil, a partir de 2015. O que nós estamos vendo é que essa orientação, na verdade, fez com que a contenção do gasto público e do Estado não tenha sido acompanhada do avanço do setor privado. Pelo contrário, nós estamos em 2019, e, possivelmente, não sabemos muito bem qual é o PIB desse ano, qual a variação, mas a economia hoje está quase 5% menor do que era em 2014. Esse é um fato inédito no Brasil desde a década de 1880, quando o Brasil, na verdade, consolida o capitalismo, o modo de produção capitalista. Nunca tinha tido, na verdade, 5 anos sem crescimento econômico. Pelo contrário, tivemos regressão. Essa redução do nível de atividade faz com que a renda dos brasileiros seja menor. Se o país tivesse uma discussão econômica da renda, os brasileiros, em média, seriam, em 2019, 9% mais pobres do que era em 2014. Por quê? Porque a economia teria reduzido em torno de 5% e a população aumentado quase 4%. Então, você tem, mais ou menos, essa regressão do ponto de vista da renda pessoal dos brasileiros. Todavia, o que está havendo nesse período aí em que a economia não cresce, pelo contrário, está aí estagnada nesse patamar de 5% no ano de 2014, há um aumento acelerado da concentração de renda. Os 10% mais ricos da população aumentaram a sua participação na renda entre 2014 e 2015 em quase 3%. O 1% aumentou em 10% a sua participação na renda. Isso significa dizer que os 90% dos brasileiros perderam renda e os 50% mais pobres perderam quase 30% da sua participação na renda. Então, o que está acontecendo, na verdade, é que a economia não cresce, está paralisada praticamente, e acelera-se, na verdade, a absorção da renda que é gerada ainda 5% menor do que a em 2014, ela é sendo gerada, ela está sendo absorvida pelos mais ricos, mais poderosos. Então, é um processo trágico, porque uma economia que não cresce não gera emprego, vivemos com uma massa de pobres, desempregados, e ainda uma concentração brutal da pouca renda que gera. Certo. Então, nesse sentido, grande parte da população ainda tem muitas dúvidas sobre as mudanças efetivas da reforma da Previdência. Quais as consequências da aprovação dessa reforma para o trabalhador e para a trabalhadora brasileira? A proposição original do governo Bolsonaro era de uma reforma da Previdência ainda pior do que aquela que o próprio governo Temer havia apresentado. Porque ela partia do pressuposto da destruição da Previdência Pública e sua substituição por uma Previdência capitalizada, conduzida, sobretudo, por bancos e não mais pelo próprio setor público. Houve aí uma manifestação, uma reação muito importante da sociedade, que terminou, na verdade, inviabilizando até agora esse tipo de mudança na Previdência Pública. Mas aquela que está sendo aprovada, de certa maneira, também não representa melhora. No fundo, a reforma da Previdência que está sendo feita, ela, de forma objetiva, ela visa aumentar o tempo de contribuição, então os trabalhadores terão que trabalhar mais, contribuir mais para a Previdência, e vão receber menos do que receberiam. Então, em síntese, é isso que está sendo feito. É uma reforma que obriga todos os trabalhadores a ficarem mais tempo no mercado de trabalho e, ao mesmo tempo, depois de ter cumprido esse mais tempo de ter ficado no mercado de trabalho, vão receber menos do que atualmente recebe. E, obviamente, da forma que eu estou falando, o governo jamais afirmou, porque, no fundo, o discurso é um discurso da fantasia de que está sendo feita uma reforma para combater privilégios, quando, na verdade, os privilégios se mantêm e os principais penalizados são justamente aqueles que recebem até dois salários mínimos, que são os 80% da população brasileira. Certo. Agora, eu gostaria de falar com o senhor sobre uma outra fase dessa retirada de direitos. Em recente artigo seu, o senhor pontuou que tem acontecido um aprimoramento de práticas de violência na gestão da pobreza. Poderia me falar um pouquinho mais sobre isso? Como nós estamos vivendo uma fase, então, em que a incorporação pela economia, pelo emprego, ela tornou-se praticamente estancada a capacidade de gerar emprego do país, especialmente emprego de qualidade diminuta, as possibilidades que surgem, na verdade, de inclusão pela economia têm sido, basicamente, pela informalidade, pela ilegalidade de várias atividades que têm crescido no Brasil, a questão da ilegalidade do crime, do tráfico, tráfico humano, tráfico de vários tipos de tóxicos, não é? Então, o que nós estamos vendo, na verdade, é que há um processo de constituição de um Estado policial que, na verdade, diante da incapacidade de incluir pela economia e pela restrição de poder oferecer ao Estado subsídios ou transferências de renda, o que sobra na gestão da pobreza é, cada vez mais, a prática da violência, da violência do Estado ou em paralelo ao Estado, como é o caso das milícias, por exemplo, e a questão do encarceramento, que é a possibilidade, então, da exclusão definitiva das pessoas. Nós somos um país em que cerca de 14% do total dos homicídios do mundo são realizados, no Brasil, mais de 60 mil homicídios. nós temos mais de 800 mil pessoas encarceradas, a terceira população carcerária do mundo, o que mostra, justamente, esse sentido do encarceramento, da exclusão pela violência, da liberdade ou mesmo pela retirada da vida das pessoas. Tá certo. Agora, há uma grande movimentação de oposição ao desgoverno Bolsonaro, destacando aqui o consórcio Nordeste, por exemplo. Na sua opinião, como essas frentes podem fazer a diferença diante de tantos retrocessos? Bom, nós podemos começar reconhecendo que há, na realidade, uma derrota no campo progressista, que se deu com o próprio golpe em 2016, que também foi afirmado pelo resultado das eleições municipais em 2016, em que os partidos que faziam parte do bloco de apoio ao governo do PT, da presidenta Dilma, foram os que mais sofreram derrotas nos municípios, e, de certa forma, também tivemos uma derrota nas eleições presidenciais. essa derrota, ela só perde, digamos assim, no caso do campo progressista, do que ocorreu em 1964, porque ali não foi só, digamos, uma derrota tática, mas foi, na verdade, uma derrota estratégica, porque veio acompanhado, então, do processo de autoritarismo e da própria ditadura. Nós não temos no Brasil uma ditadura, embora saibamos que a democracia vem vindo, na verdade, sendo comprometida. Bom, nesse caso, é absolutamente fundamental que haja essa capacidade, a maturidade das forças progressistas entenderem que a sua atuação fragmentada ou mesmo isolada dificilmente produzirá resultado diferente do que nós estamos olhando desde 2016. De certa maneira, pedindo emprestado a frase do Einstein que dizia que dificilmente teríamos resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Então, fazer a mesma coisa é olhar um pouco a experiência dos últimos três anos e perceber que no campo progressista houve, de certa maneira, uma fragmentação. Eu acredito que já há um grau de maturidade suficiente para saber que é fundamental construir um programa alternativo convergente, porque é isso que, de certa maneira, ajuda a diagnosticar a realidade que vivemos e, ao mesmo tempo, fazer uma proposta que não seja apenas e tão somente a crítica ou ainda a defesa do passado, porque é necessário dialogar para o futuro. A defesa do passado é importante porque ela demonstra que quem esteve no governo no passado e fez bem tem condições de fazer melhor. mas, absolutamente, é fundamental apontar, digamos, um programa de alternativo e essa é uma construção absolutamente necessária no plano nacional e, especialmente, eu diria assim, no novo embate que teremos que é o embate das eleições municipais quando, inclusive, o próprio presidente Bolsonaro se manifesta que ele está aguardando na esquina para fazer o mesmo conflito. ou seja, ele quer repetir 2018 numa polarização que não sabemos se ela será viável, mas, obviamente, o governo federal pretende, pelo menos nas manifestações que têm sido apresentadas, fazer das eleições do ano que vem um embate de polarização. Então, nesse sentido, é que me parece muito importante a experiência que está sendo feita no Nordeste, que é a experiência mais avançada em termos de consórcio de governadores, mas também é importante lembrar que o consórcio dos governadores do lote tem ganho de importância em relação, inclusive, ao tema ambiental, as queimadas na Amazônia, a questão dos recursos, etc. Por exemplo, há diferentes movimentações no Brasil. Você tem movimentações no plano parlamentar, de uma oposição que tem atuado de maneira geral de forma convergente. Nós estamos tendo convergência nas manifestações, nas mobilizações em diferentes temas, da educação, da questão do petróleo, por exemplo, a questão da queimada e temos também essa convergência que se constitui em torno dos governadores. Então, na verdade, nós estamos acumulando forças para, na verdade, possibilitar, você mudar a correlação de forças no Brasil e construir uma nova maioria. Pois, do contrário, dificilmente teremos possibilidade de alterar o sentido da decadência e da exclusão que está em curso no Brasil atualmente. Está ótimo, Poshman. Muito obrigado pela sua participação. Um abraço. Imagina. Conte. Um abraço para você. Tudo de bom. Tchau, tchau. Eu quero sair daqui com 100% da minha inocência. Não diga assim, ah, vamos tirar o coitadinho que ele está velho. Não estou velho. Ah, vamos tirar o coitadinho porque vamos deixar ele em casa. Em casa, vamos deixar ele e fica um velho lá em casa. Pode até tomar um esquizinho dele, mas ele vai receber gente controlada, não vai poder dar entrevista. Vamos colocar uma tornozeleira nele. Não sou pombo. Coloque neles a tornozeleira. Então, eu só saio daqui. Eu sei que é duro para minhas pessoas, eu deveria ir para minhas netas, para meus filhos, mas só saio daqui com 100% de inocência e maior prazer seria sair daqui e o Moro entrar no meu lugar. Ele é o da lei, ó. Porque quem recebe dinheiro do Estado, quem presta um concurso, quem está para servir a sociedade e faz a canalice e a bandidagem que eles tiveram, eles não merecem estar soltos. Agora, eu espero que a Suprema Corte em algum momento, tomada da celebradoria, sabe, de tanto estudo que as pessoas tiveram, lendo a Constituição, a pessoa faça um julgamento justo. Eu só quero isso. Só quero isso. Não se preocupem comigo aqui que o coitadinho está sofrendo, não. Para mim é o seguinte, sair daqui sem a minha inocência é fazer como algum, sair como um rato. e eu não nasci para isso. Não nasci para isso. Eu prefiro estar aqui de cabeça erguida do que estar lá fora como verme. A perseguição política de Lula ganhou mais um capítulo nesta semana. Em reunião nesta segunda-feira, dia 30, Lula definiu com seu advogado Cristiano Zanin Martins que não aceitará nenhuma barganha pela sua liberdade. Para Lula, essa é mais uma armação dos procuradores que, como tem mostrado a Vaza Jato, estão envolvidos em uma série de esquemas para prejudicar o ex-presidente e atropelar seus direitos. Em coletiva de imprensa, na Polícia Federal em Curitiba, a presidenta nacional do PT, Gleisi Hoffman, e Fernando Haddad ressaltaram que só a anulação do processo fará justiça a Lula. Na visita desta terça-feira, Haddad explicou um pouquinho desse processo. Existe um julgamento pendente há muito tempo já. Existe um habeas corpus cujo fundamento é a suspeição do juiz Sérgio Moro. Com base não só nos procedimentos adotados por ele ao longo do processo, como agora, mais recentemente, em todas as revelações que foram feitas pelo Intercept que provam de maneira cabal que a força-tarefa da Lava Jato não só não havia diferença entre o juízo, o acusador e o julgador, como eles operavam estrategicamente com a mesma finalidade. Então, essa pendência é que precisa ser resolvida. O HC é um instrumento que precede todos os outros. Isso do ponto de vista constitucional, do ponto de vista processual, ele precede tudo. então, o que nós estamos, às vésperas, talvez semanas, dias, não sabemos, mas estamos há algum tempo para ter definitivamente julgado esse habeas corpus que tem como fundamento a suspeição que está demonstrada do juiz Sérgio Moro. Está mais do que demonstrado. Se existe ainda algum ministro do Supremo em dúvida, é natural. Se ele ainda precisa de alguns dias para amadurecer o seu posicionamento, uma vez que são cinco juízes, também é natural. Mas eu insisto, o HC precede qualquer outra decisão, porque tem a ver com a suspeição do ministro Sérgio Moro, com, portanto, a anulação da sentença, que volta para a primeira instância, eventualmente, para ser, talvez, reinstruída ou até um novo julgamento, para que o presidente possa ter a justiça definitivamente atingida. Então, é esse o ponto de vista do presidente Lula. Esse julgamento, ele está viciado de origem. Vai ser uma eventual, regiçom. Uma questão política. como tem um HC pendente, nós entendemos que a suspeição, ela precisa ser considerada definitivamente. E essa sentença anulada. Que essa decisão se sobreponha a decisão aqui local. Não é que se sobreponha, que se ela for anulada, se a sentença está anulada, não se pode falar em progressão. Progressão do quê? Se a pessoa não vai ter mais pena cumprir. E o queridíssimo Gilberto Gil, ministro da Cultura de Lula e um dos maiores artistas do Brasil, enviou um recado de solidariedade ao presidente. Eu já venho dizendo, me manifestando há muito tempo a favor da libertação dele, a favor da reconstituição dos seus plenos direitos de cidadania e por que acredito que ele é merecedor disso e não necessariamente merecedor da extrema punição que ele está sendo submetido. Eu sou, enfim, nesses últimos, nas últimas manifestações nos meus concertos, quando parte das plateias se manifestam a favor do slogan Lula livre, etc., etc., eu sempre digo, olha, vocês não esqueceram o Lula e nós não esquecemos o Lula e queremos que ele seja libertado o mais rápido possível. Em nota, o Partido dos Trabalhadores também reafirmou a decisão do presidente, abre aspas, nem a liberdade de Lula, nem a democracia brasileira podem ficar subordinadas a chantagem e barganhas com quem quer que seja, fecha aspas. E o advogado de Lula, Cristiano Zanin, lê o carta do presidente. Vamos ouvir um trechinho. ao povo brasileiro, não troco minha dignidade pela minha liberdade. Tudo que os procuradores da Lava Jato realmente deveriam fazer é pedir desculpas ao povo brasileiro, aos milhões de desempregados, à minha família, pelo mal que fizeram à democracia, à justiça e ao país. Quero que saibam que não aceito barganhas, barganhar meus direitos e minha liberdade. já demonstrei que são falsas as acusações que me fizeram. São eles e não eu que estão presos às mentiras que contaram ao Brasil e ao mundo. E para entender os motivos que levaram o presidente Lula a não aceitar as armações da Lava Jato em sua sentença, leia a mensagem completa no site do PT www.pt.org.br E o que você não pode deixar de saber? Em livro de memórias, Janot revela nova armação contra a Lula, confirmando estratégia política da Operação Lava Jato. Em campanha a favor da reforma da Previdência, o desgoverno de Bolsonaro se supera nas fake news e mente cinco vezes em apenas 30 segundos. E trabalhadores e trabalhadoras de todo o país foram às ruas nesta quinta-feira em ato para defender a Petrobras que completa 66 anos e está ameaçada pelos acordos de Bolsonaro. As manifestações também fizeram a defesa da educação e da soberania nacional. 250 juristas de todo o Brasil divulgaram o manifesto em apoio à decisão de Lula, denunciando as irregularidades de Sérgio Moro na conduta dos processos da Lava Jato. E o Semana 13 de hoje vai ficando por aqui. Peraí, Iago, que a gente tem uma comemoração para lá de especial. O presidente de honra do PT, o melhor presidente que esse país já teve, nosso queridão Lula, faz aniversário dia 6, né, Iago? Mas explica aí para a galera que ouve o Semana 13 que história é essa que Lula tem dois aniversários? Pois é, Marta. Lula nasceu em dia 6 de outubro, mas foi registrado no dia 27. Para não dar briga e não perder a chance da festa, Lula continuou comemorando nas duas datas. Em 27 de outubro de 2002, aliás, o Brasil ganhou o presentão de elegê-lo presidente. Por isso, as comemorações por todo o país acontecem principalmente no dia 27, mas teremos bastante coisa no dia 6 também. Se virem algo por aí, me chamem, viu? Também, viu, gente? Me chama. Mas enfim, agora sim, o Semana 13 termina por aqui. Obrigada, Iago. É isso aí, pessoal. E até a semana que vem. Um abraço, Marta. Muita luta e muita resistência pela frente. Lula livre! Lula livre! Lula livre! Lula livre! Lula livre! Lula livre! T Tchau, tchau.